Fala galera, aqui é o Guilherme Topado, passando aqui para dizer que a expectativa aqui vai ver é a mil, essa terra maravilhosa, cachoeirinha, para minha honra, tocar aqui novamente E você sempre se arrepende, vem atrás de um neguinho Roda, 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 roda o meu caminho Música Vou contar a minha história Do meu cabalo alazão Era o meu melhor amigo Eu dei o nome Lampião Por ser um destemido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente era medroso Fazia o que eu mandava Subir Música